Olá, muito boa tarde, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Paulo Gonê tomou posse na manhã de hoje à frente da Procuradoria-Geral da República. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades. Gonê vai substituir Augusto Aras e assumirá o cargo que consiste, entre outras coisas, em propor investigações e denúncias contra autoridades com foro privilegiado. O nome dele foi aprovado para a chefia do Ministério Público Federal na semana passada pelo Senado, juntamente com o nome de Flávio Dino, que ocupará uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A posse de Dino está marcada para a segunda quinzena de fevereiro. Olha só, uma operação contra o tráfico de drogas já prendeu 11 suspeitos em Maceió e no interior de Alagoas. Ao todo, estão sendo cumpridos 30 mandados judiciais. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, a operação integrada entre as polícias civil e militar tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua principalmente no tráfico de drogas. São cumpridos 30 ordens judiciais nas cidades de Maceió, Paripueira e Boca da Mata. São 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra alvos pertencentes a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, associação para o tráfico e o porte ilegal de arma de fogo. Todos os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital com base em provas técnicas. A operação ganhou o nome de Módulo 5 e é fruto de uma investigação realizada de forma conjunta entre a Secretaria de Segurança e a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil. O grupo criminoso estabelecia parcerias dentro do convívio profissional para a prática de crimes nas dependências do sistema, bem como fora dele. Após mudanças implementadas pelo governo Lula, a geladeira mais barata no Brasil custará pelo menos R$ 4 mil. É o que prevê a Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes dos Produtos, que representa quase todo o setor no país. O impacto ocorreria por causa de determinações que valerão a partir de 31 de dezembro deste ano publicadas em resolução do Ministério de Minas e Energia. De acordo com o documento, só poderão ser produzidos e importados refrigeradores que consumam no máximo 85,5% da energia disponível. Ainda, esse teto subirá gradualmente até 31 de dezembro de 2027, quando o limite terá o patamar de 90%. Atualmente, o valor de entrada das geladeiras varia próximo a R$ 2 mil. O governo alega que, além de dar aos consumidores acesso a refrigeradores domésticos melhores, atrairá investimentos para o Brasil. E nos destaques internacionais, o presidente chileno descartou a realização de uma nova constituinte durante seu mandato. Os chilenos rejeitaram a segunda proposta de nova constituição no último domingo. O presidente Gabriel Boric descartou liderar outro processo constituinte durante este mandato. Nosso país vai seguir com a constituição vigente porque, depois de duas propostas constitucionais plebiscitadas, nenhuma conseguiu representar nem unir a bela diversidade do Chile. O país se polarizou, se dividiu e, à margem deste contundente resultado, o processo constitucional não conseguiu canalizar as esperanças de ter uma nova constituição redigida para todos. A opção contrária à nova constituição recebeu 56% dos votos, enquanto a opção favorável recebeu 44%. A rejeição da proposta da extrema-direita oxigena ao governo de Gabriel Boric, que se aproxima da metade do mandato de quatro anos, enquanto representa um revés na campanha eleitoral do líder ultraconservador, José Antônio Kast. Existe um consenso de que o resultado encerra, por enquanto, as tentativas de mudar a constituição da ditadura. Um forte temporal no fim de semana provocou muita destruição na Argentina e no Uruguai. 16 pessoas morreram. A região mais atingida foi a cidade argentina de Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires, e as rajadas de vento ultrapassaram 150 km por hora. E, segundo o Inepte, essa terrível tempestade ainda pode chegar ao Brasil. Entre a tarde de sábado e a madrugada de domingo, o temporal que atingiu Buenos Aires deixou um rastro de problemas. Foram registrados quase 400 quedas de árvores, destelhamentos de residências e até mesmo destruição parcial de um ponto turístico da região. O local mais danificado fica a 600 km da capital, a cidade da Bahia Blanca, onde 13 pessoas perderam suas vidas após a queda do telhado de um edifício. Ventos de quase 200 km por hora foram registrados no local. No Aeroparque de Buenos Aires, a força da ventania fez com que um avião chegasse a rodopiar enquanto estava estacionado na pista, alarmando todos do local. Segundo o Inepte, o temporal que atingiu Buenos Aires no fim de semana ainda pode chegar ao sul do Rio Grande do Sul. A previsão é de que a partir da madrugada de hoje, temporais podem começar a se espalhar por todo o território brasileiro, sendo no sul um foco com um pouco mais de brutalidade. O esperado é que essas chuvas durem até o Natal, tendo seus picos de intensidade nesta terça e quarta-feira. Centenas de moradores precisaram sair de casa por causa das chuvas que atingiram o nordeste da Austrália. As tempestades bloquearam estradas, causaram destruição e muitos prejuízos em várias cidades. Cerca de 13 mil casas ficaram sem energia. Por conta do nível da água, crocodilos foram parar em áreas urbanas. As equipes de resgate socorreram mais de 300 pessoas durante a madrugada e helicópteros foram enviados para as áreas mais isoladas. Segundo as autoridades do estado de Queensland, os danos terão impactos de bilhões de dólares. E antes de encerrar, olha só, jovens do estado da Califórnia entraram com um processo contra o governo dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental do país por permitir que a poluição continue a aumentar. De acordo com o Our Children's Trust, um escritório de advogados sem fins lucrativos, os jovens, que têm entre 8 e 17 anos, alegam que a Agência de Proteção Ambiental permite, intencionalmente, que as fontes de combustíveis fósseis de gases do efeito estufa que regulamenta emitam poluição climática que ameaça a vida, prejudicando a saúde e o bem-estar das crianças. Os jovens também alegam que a Agência os discriminou por serem crianças ao descontar o valor econômico de suas vidas e de seu futuro quando decide se e quanto a poluição climática permitirá. O processo apresentado em 10 de dezembro pede ao Tribunal Federal declarar que a entidade violou seus direitos constitucionais a uma proteção igualitária, de acordo com as leis, assim como o seu direito fundamental à vida. O documento também cita o administrador da Agência, Michael Regan, e o governo federal dos Estados Unidos. O organismo regulador ambiental ainda não respondeu aos pedidos de resposta. O caso na Califórnia ocorre depois que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a analisar em setembro uma denúncia apresentada por seis jovens portugueses contra 32 nações que as acusavam de não fazer o suficiente para deter o aquecimento global. E essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você. Até mais.